Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais pequenos como este é muito fácil deixar de existir, então deixe seu like de incentivo e inscreva-se no canal e ative o sininho. Boa leitura! Técnicas para sair das dívidas Método rápido Introdução Eu sempre me preocupei em ajudar de alguma forma as pessoas que mais precisassem de auxílio em suas finanças pessoais, pois sei o quanto isso afeta a vida de muitas famílias. Infelizmente no Brasil, nós crescemos sem aprender os conceitos básicos de finanças, o que nos traz inúmeros problemas na vida adulta. Aprendemos que devemos conseguir um emprego, mas não aprendemos a cuidar do dinheiro. Isso faz com que só comecemos a ir atrás desse conhecimento quando já é tarde e os problemas financeiros tomaram conta das nossas vidas. Fico muito feliz quando vejo o brilho nos olhos dos meus clientes ao superarem desafios financeiros e se aproximarem dos seus sonhos. Por isso, pensei em escrever este livro e levar até você essa ajuda tão importante. Este livro apresenta um método rápido, ou seja, em poucas páginas vou direto ao ponto para te apresentar um caminho de saída do labirinto das dívidas. Então vamos em frente e boa leitura! Will Marx Origens das dívidas Cuidar do dinheiro é como dirigir. Você não pode pegar seu carro e sair por aí passando no sinal vermelho, nem ultrapassar o limite de velocidade. Muito menos dirigir depois de ter consumido bebidas alcoólicas. O grande problema é que as pessoas fazem coisas tão absurdas quanto essas nas finanças e nem se dão conta, até caírem no fundo do poço das dívidas e não conseguirem mais sair. Se você está sofrendo por causa das dívidas, pense que é como se tivesse estourado seus pontos na carteira de motorista após levar várias multas. Portanto, para poder voltar a dirigir terá que ficar um tempo longe do seu veículo e fazer o curso do departamento de trânsito. Com as suas finanças, será algo parecido. Portas se fecham quando você atrasa seus pagamentos, gerando, por exemplo, a impossibilidade de fazer um novo cartão de crédito ou financiamento e de pegar um empréstimo. É o sistema te impedindo de continuar fazendo as coisas do jeito errado, para que não prejudique mais a si mesmo e aos demais. Dentre os motivos que levam as pessoas a cair nas dívidas, os principais são os seguintes. Falta de disciplina, falta de conhecimento em finanças pessoais, consumismo, desemprego, doença, divórcio, prejuízos inesperados, jogos de azar, contar com um dinheiro que ainda não recebeu, não saber lidar com empréstimos em tempo hábil, incluindo cartão de crédito e cheque especial para os empreendedores, pode ser a falência, a falta de clientes ou um projeto que deu prejuízo. Qualquer pessoa, seja pobre ou rica, pode se endividar. Portanto, não se sinta só ao passar por tudo isso. Infelizmente você é mais um no clube dos endividados brasileiros, já que a maior parte da população economicamente ativa está endividada. Diferença entre dívida e despesa Muita gente confunde dívida com despesa. A confusão se deve principalmente ao fato de ambas se tratarem de desembolsos financeiros. Despesa é qualquer conta que você precisa pagar, seja apenas uma vez ou de forma recorrente. Na maioria das vezes, as despesas possuem uma data para serem pagas. Dívida é uma despesa que venceu, ou seja, um compromisso financeiro que não foi cumprido na data pré-estabelecida. Praticamente todas as dívidas possuem cobrança de multas e juros após vencerem. São muito raras as situações em que penalidades não são aplicadas. Quando você atrasa um pagamento, existe alguém que será prejudicado por isso. Esse é o seu fornecedor ou credor. Ele fará de tudo para ter o dinheiro dele, inclusive te processar, se for necessário. Resolver o problema por meio da negociação é a melhor saída para ambas as partes. Resumindo, qualquer coisa que você paga é uma despesa. Quando uma despesa não é paga na data estabelecida, ela se torna uma dívida. O impacto das dívidas Estar afundado em dívidas traz consequências psicológicas e sociais. Como estar numa prisão, pois parte da sua liberdade é tirada de você. Vivemos em uma sociedade capitalista em que precisamos do dinheiro para ter acesso aos produtos e serviços que desejamos e de que precisamos. Portanto, não ter dinheiro e perder o acesso ao crédito nos afasta daquilo que é muito importante para nós. As dívidas são realmente problemáticas, pois geram juros contra você diariamente, tornando a situação cada vez mais difícil de ser solucionada. Você precisará realizar diversas ações para resolver completamente as dívidas. É importante que você se organize e mantenha a calma para que possa tomar as melhores decisões e sair dessa situação. Ficar ansioso e perder noites de sono só vai piorar as circunstâncias. Troque seu medo por um bom plano de ação e muito trabalho. Nível de endividamento Antes de qualquer coisa, você deve ter clareza da sua situação e saber qual é o seu nível de endividamento, para depois ir atrás da solução. Qual é o seu nível de endividamento? 1. Nenhuma dívida 2. Nenhuma dívida e poucos parcelamentos que pago em dia 3. Nenhuma dívida, mas muitos parcelamentos que pago em dia 4. Poucas dívidas gerando juros, mas estou pagando e estão sob controle 5. Muitas dívidas gerando juros, mas estou pagando e estão sob controle 6. Muitas dívidas gerando juros e não sei como vou pagar. O nível 6 é o alerta vermelho, portanto, ao chegar nesse nível, é preciso buscar soluções imediatamente. Por incrível que pareça, existem pessoas que estão nessa situação e agem como se não houvesse nada errado. Gastando um dinheiro que não possuem e usando vários cartões e contas diferentes até que tudo seja bloqueado. É como um diabético que continua comendo doces e massas sem se preocupar com as consequências. Os níveis 4 e 5 são perigosos. É fundamental que essas dívidas sejam reduzidas o quanto antes, pois o orçamento está quase totalmente comprometido, e qualquer problema que aconteça, como um desemprego repentino, pode desestabilizar a vida da família inteira. O nível 3 representa o incêndio sob controle. A situação tende a se estabilizar com o tempo, mas pode se complicar caso aconteçam imprevistos. O nível 2 é bem mais tranquilo, pois algumas poucas dívidas podem ser necessárias, dependendo da situação. Mas é importante lembrar que o mais recomendado é evitar ao máximo pagar juros nos parcelamentos. O nível 1 é o ideal, pois você não faz dívidas e evita parcelamentos para pagar juros, já que compra tudo à vista com desconto. Conhecer o seu nível de endividamento é importante para que você possa focar em quitar as suas dívidas e pular o quanto antes para o próximo nível mais saudável financeiramente. Organizando as dívidas Agora que você já conhece o seu nível de endividamento e entende a origem das dívidas, vamos focar em organizá-las para encontrar as possíveis soluções de cada uma. Para isso, o ideal é que você use uma planilha eletrônica, como a do Excel ou do Google Planilhas, gratuita. Mas, caso não tenha acesso ou não domine esses recursos, pode seguir com as orientações em uma folha em branco ou em um caderno. Liste todas as dívidas O primeiro passo é fazer uma lista de todas as dívidas que você tem. Essa lista servirá como um painel, onde você poderá ver rapidamente como está a sua situação. O mais importante aqui é não esquecer nenhuma dívida para que você tenha total clareza, e saiba nomear cada uma delas. Lembre-se de que dívidas e despesas são diferentes, como já falamos. Agora é hora de listar somente as dívidas. Crie uma tabela, você irá levantar os detalhes de cada dívida para poder agir conforme as características de cada uma. Sua tabela precisará ter as seguintes colunas. Sequência de quitação É a ordem sequencial pela qual você vai focar na quitação das suas dívidas. Como não sabemos ainda qual será a ordem, apenas deixe a coluna em branco por enquanto. Descrição da dívida Escreva do que se trata cada dívida em poucas palavras. Credor Anote quem é a pessoa ou a empresa que deve receber o dinheiro. Saldo atual Para cada dívida, registre o valor total que você deve até o momento. Mantenha essa informação sempre atualizada, pois os juros fazem esse valor não parar de crescer. Taxa de juros É a taxa pela qual cada dívida é corrigida mensalmente. Anotar essa informação é fundamental, portanto, se você não souber, entre em contato com seu credor. Valor da parcela mensal É quanto ficou combinado entre você e o credor para ser pago mensalmente. Quando for uma dívida ainda não negociada, coloque o valor total. Um exemplo da tabela preenchida Observe que o cheque especial e o cartão de crédito são dívidas que surgiram e não houve nenhum tipo de negociação com os credores por isso. Como o valor da parcela mensal não existe ainda, foi registrado o valor total da dívida. Voltaremos a essa tabela para usá-la como exemplo das possibilidades de quitação das dívidas. Eliminando as dívidas Vou te ensinar dois métodos para eliminar dívidas, portanto recomendo fortemente que você estude as duas opções e escolha a que será mais adequada para o seu caso. Para nunca mais se sentir perdido sem saber o que fazer primeiro, você pode priorizar a quitação das suas dívidas pagando primeiro, as de maior juros ou as de menor valor, como veremos a seguir. Método 1 Maior juros Esse método é o mais eficaz quando você não quer mais perder dinheiro pagando os juros. Voltando em nossa tabela de exemplo, temos que reordenar as dívidas de forma que a dívida com maior juros fique em primeiro lugar, e a com menor juros fique em último lugar. Após realizar a reordenação, a planilha ficou da seguinte forma. Agora é focar na primeira dívida e quitá-la o quanto antes, para somente então passar para a segunda dívida, e assim sucessivamente, até a última. Método 2 Conforme dados do Banco Central em 2018, os maiores bancos do Brasil cobram, em média, 326% de juros ao ano no cheque especial, o que dá 13% de juros mensais. O cartão de crédito vem na sequência com 253% ao ano, sendo 11% ao mês. Ambos os casos caracterizam um verdadeiro abuso. Você sempre pode consultar essas informações atualizadas diretamente no site do Banco Central pelo endereço No caso de empréstimo pessoal, a taxa de juros varia dependendo da instituição financeira e de muitas outras variáveis. Mas você deve encontrar algo em torno de 5% ao mês. Se conseguir um empréstimo consignado, em que o banco irá descontar as parcelas diretamente do seu salário, é possível encontrar taxas abaixo de 2% ao mês. É importante ressaltar que todos esses números foram consultados no momento em que este livro foi escrito. É impossível garantir que você encontrará as mesmas condições que estou mostrando. O importante aqui é você entender o conceito por trás dos números, pois, por mais que eles mudem, as regras continuam valendo. Veja as modalidades de empréstimo que foram mencionadas até agora ordenadas por taxa de juros mensal. Modalidade taxa de juros mensal cheque especial, 13% cartão de crédito, 11% empréstimo pessoal, 5% empréstimo consignado, 2%. Agora que tudo está mais claro, você consegue perceber que é muito ruim dever para o cheque especial e para o cartão de crédito. Portanto, faça tudo o que puder para não cair nessas dívidas. Se você pegasse um empréstimo no banco com juros menores para pagar suas dívidas de juros maiores, seria um bom negócio, certo? Sim, seria. Mas antes de sair correndo até o banco para pegar um empréstimo, existe uma questão que você precisa considerar. Só pegue um empréstimo se você realmente tiver como pagar as parcelas. Caso contrário, irá se afundar num problema ainda maior. Se você analisar a fundo seu orçamento doméstico, fizer todas as contas e descobrir que não conseguirá pagar as parcelas, é melhor continuar com a dívida mais cara gerando juros do jeito que já está. Conseguirá pagar as parcelas, então faça um empréstimo com a menor taxa de juros possível e com as parcelas que caibam no seu bolso, sem estrangular seu orçamento doméstico. Pesquise em diferentes instituições financeiras para ter certeza de que escolheu a opção mais barata e, antes de assinar qualquer coisa, leia tudo com muita atenção para não cair em ciladas. Pronto! Agora você conseguiu apagar um incêndio e transformou uma dívida mais cara em uma menos cara. De agora em diante, o desafio será não atrasar as parcelas e não entrar em novas dívidas. Diário de quitação das dívidas O diário de quitação das dívidas é um recurso muito importante que você deve usar para registrar tudo o que acontece com as suas dívidas. O diário pode ser um caderno de papel, uma planilha eletrônica ou um aplicativo de anotações. Escolha com cuidado, pois você não pode perdê-lo, afinal ele terá informações muito importantes. Além disso, verifique se é fácil pesquisar conteúdos dentro dele, já que provavelmente ele terá muitos registros. O uso do diário é muito simples, pois, a cada vez que acontecer alguma coisa com as suas dívidas, você irá registrar o que aconteceu, com todos os detalhes. Coloque a data, a hora, qual é a dívida, quem é o credor, descreva tudo o que aconteceu e pronto. Se houver uma negociação, escreva os detalhes do que foi combinado e com quem você falou. Pegue os dados da pessoa. Cada pagamento que você fizer também deve ser escrito no diário, com o valor pago e a data. Você sempre deve guardar os comprovantes, pois a qualquer momento podem ser necessários. Exemplo do registro de uma ocorrência no diário Cheque especial do Banco X Data 27 de janeiro de 2022, às 10.30h O gerente Sr. Cláudio Menezes me informou por telefone que preciso atualizar minha documentação para poder pedir um empréstimo pessoal e parcelar meu saldo devido. Junto com o diário, você vai precisar de uma pasta para guardar todos os papéis e documentos relacionados a cada dívida. O diário e a pasta são recursos valiosos que te ajudarão muito a organizar tudo o que está acontecendo, além de servirem de prova, caso algum credor não cumpra o que foi prometido ou te acuse de ter feito algo errado. Se um dia você precisar correr atrás dos seus direitos, a pasta e o diário serão fundamentais para que você consiga resolver a situação. Oportunidades de quitação das dívidas Já tive clientes que chegaram até mim com uma dívida que cresceu por muito tempo até se tornar gigante. Quando isso acontece, muitas vezes o credor já fez tudo o que podia e considera que o devedor nunca vai pagar. É aí que pode surgir uma boa oportunidade de acabar com a dívida. É comum os credores entrarem em contato para oferecer uma proposta irrecusável de quitação da dívida, propondo encerrar o assunto por uma pequena parte da dívida total. Os credores fazem isso, pois, no fim das contas, sabem que cobram juros abusivos e apenas tiram parte desses juros do montante para propor uma oferta de quitação. É fortemente recomendável que você feche o acordo, se tiver condições no momento. Pense que é uma ótima oportunidade de, finalmente, livrar-se da dívida. Algumas entidades organizam feirões para quitação de dívidas e para limpar o nome dos endividados. Fique de olho em todas essas oportunidades, mas é muito importante que você não fique parado esperando, pois, como já te expliquei, os juros estão correndo contra você. E não é totalmente garantido que você conseguirá ter acesso a oportunidades assim, por diversos motivos. Como conseguir dinheiro para pagar as dívidas e, ao mesmo tempo, evitar novas dívidas? No jogo do dinheiro a regra é clara, e existem duas formas de sobrar dinheiro no seu bolso. 1. Gastando menos 2. Ganhando mais. Você precisará trabalhar muito na duas formas. Portanto, prepare-se para uma grande transformação em sua vida pessoal, profissional e financeira. Seja qual for o motivo que te colocou nas dívidas, para sair delas você precisará dedicar um bom esforço nas seguintes questões. Se você possuir um negócio, pode ser a hora de expandir ou criar novos produtos e serviços. Eliminar os hábitos que geram prejuízos, como vícios e jogos de azar. Envolver a família no que for possível, já que esconder o problema pode ser pior, e você precisará da cooperação de todos. Já que as dívidas apareceram, você precisa aceitar que sua vida está passando por uma fase de restrições até que tudo volte ao normal. Então não é o momento de comprar novos móveis, eletrodomésticos, um carro mais caro por status e conforto, comer em restaurantes várias vezes por semana, comprar presentes para amigos e familiares, ou fazer uma viagem de lazer, por exemplo. Na hora de escolher entre gastar e poupar, opte pelo bom senso. Diante desses temas que são de extrema importância para sua saúde financeira, espero que você tenha compreendido como começar para que sobre dinheiro no seu bolso. Também espero que esteja claro que esse dinheiro que vai sobrar deve ser usado prioritariamente para quitar suas dívidas. Próximos passos. Você deve pôr em prática tudo o que te ensinei o quanto antes para acelerar a quitação das suas dívidas, enquanto tem controle de tudo o que está acontecendo com o seu dinheiro. Este livro trata exclusivamente de dívidas, mas existem diversas outras questões muito importantes no universo financeiro que você precisa saber para ter uma vida rica e próspera. Convido você a deixar sua avaliação sobre este livro na Amazon neste link. Ajude outras pessoas a encontrar a saída do labirinto das dívidas. Você já tem à sua disposição muitas informações para começar a quitar suas dívidas da melhor forma. Agora é com você! Você já tem à sua disposição!